Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Começamos falando então do Vitória, que joga amanhã, né? Exatamente, joga amanhã. Bom dia a todos ligados aqui no Jornal da Manhã. Jogo lá no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, contra o Ceará, 4 da tarde. E curioso que são duas defesas que vêm bem nos últimos jogos do campeonato. O Ceará, a gente sabe, é vice-lanterna, vem mal na competição, mas tem uma defesa sólida. O Vitória também passa por aí. Neilton pode perder a vaga de titular, hein? Vamos ver? Bora. O Vitória e a concorrência no elenco. Tenho que ter a humildade de sentar e esperar o meu momento também. E trabalhar. Porque foi como eu falei, a concorrência está grande. Desde que os garotos entraram no time, a disputa acabou ficando acirrada. Os mais experientes perderam espaço. Caso de André Lima, Rainer. No gol, destaque é Ronaldo. O jogador de apenas 22 anos está sem levar gols a quatro partidas. No total, no campeonato brasileiro, são 11 jogos como titular. Sete deles sem ser vazado. No ano, Vitória não levou gols em 17 partidas. Ou seja, em 70% desses jogos, Ronaldo estava no gorro brunegro. O cara que trabalha sempre no limite. É um cara que se dedica pra caramba, mesmo agora, nesse momento bom. Hoje, o Vitória viaja para enfrentar o Ceará. O time tem duas mudanças por suspensão. Eric sai para a provável entrada de Lucas Fernandes. E na zaga, Aderlan substitui Lucas Ribeiro. Pra quem está entrando, a responsabilidade aumenta, né? Por conta que a equipe vem sem sofrer gols. Não que se você entra, vai sofrer gols. Não, mas é também difícil, né? Estar substituindo quem vem jogando. Uma mudança também pode acontecer. Neilton, artilheiro do time com 19 gols, não vem rendendo. Não marca há seis jogos. Foi vaiado quando substituído contra o Vasco. E aí, Gustavo Castellucci. Muito bem. Como o Renan falou, ele pode até perder a vaga, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Não vejo no elenco do Vitória, atualmente, um jogador que possa substituir o Neilton dentro das funções que ele cumpre dentro de campo. Vem numa fase, mas como a gente está falando, é fase. Do mesmo jeito que ele vem mal, ele pode reverter esse quadro e passar a jogar melhor. Vamos falar do Ceará. Falei que a defesa... O Aderlan falando que está competitivo, está difícil ganhar vaga no time titular. No Ceará também está assim. Depois que o Lisca, o Lisca doido assumiu, são 17 jogos com ele, 5 derrotas apenas e só 12 gols sofridos, menos de um por jogo. Lisca a fim de papo. Resenha com os jogadores. Depois, uma conversa em particular com Juninho Quixará. Enquanto se viu só, foi correr com a turma e continuou no papo. Ele gosta, ele conversa com todo mundo, cara, brincalhão. Quando tem que dar o puxão de olheira, ele dá também, né? Mas ele está sempre conversando, está sempre procurando conversar com o outro, passando o que ele entende que seja o correto também. Isso aí tem nos ajudado bastante. O Luiz Otávio é um que sabe muito bem o que é essa maratona de jogos. Só para se ter uma ideia, ele fez 41 jogos com a camisa do Ceará só nessa temporada. E tem sido destaque, principalmente no Campeonato Brasileiro. Há boa marcação sem precisar fazer falta no adversário. Nos últimos três jogos, nenhuma falta cometida por ele. Eu fico feliz, né? Pelos comentários, o meu respeito, né? O sistema defensivo tem mostrado, sim, uma evolução. Sofrendo poucos gols nos últimos jogos, a explicação para isso, o trabalho do dia a dia. E, claro, o papo do técnico Luiz. Nem toda conversa. Por exemplo, nesse momento aí, sabe o que é que ele conversava tanto? E é só brincadeira, né? Só resenha. Essas coisas não pode contar aqui. Tá aí, é vice-lanterna. É o pior mandante do campeonato. Mas, desde que o Lisca assumiu, jogando no presidente Vargas, o Ceará tem sido mais forte, mais competitivo. E a torcida apoiando o tempo todo. Então, é um time aí que promete. Promete ser um jogo bem interessante amanhã, Ricardo. Bom, no jogo não é hoje, mas como é véspera, vamos fazer o duelo de cartas, né? Bora lá. Entre o Ceará e o Vitória. Destaquei aqui os guardiões dessas defesas tão competitivas. Os goleiros. De um lado, o Everson, 28 anos, cobrador de falta, fez gol no Corinthians e tudo mais. Ronaldo vai ter que ficar atento a isso aí. Ronaldo tem 22 anos, mais jovem, começando a carreira. Teve oportunidade no time titular um pouco depois. Tanto é que o Everson tem 23 jogos e o Ronaldo 11 apenas. Sem sofrer gols, aí a gente vai ver a média, né? 7 do Everson, 6 do Ronaldo. E aí a média do Ronaldo é menor, né? O Everson tem 30%, mais ou menos, o Ronaldo 54% dos jogos sem sofrer gols. Gol sofridos. Gol sofridos, 25 contra 11. A média também está ali bem próxima, mas o Everson leva vantagem. Defesas. A média é semelhante, só que as defesas difíceis do Ronaldo, né? O Ronaldo costuma trabalhar mais em defesas difíceis durante os jogos do que o próprio Everson. E em termos de lançamentos, um número muito maior. Na média, dá o dobro, né? Então, eu aposto mais aqui no Ronaldo, porque com menos idade, com menos jogos, consegue ter ali uma competitividade muito grande com o Everson do Ceará. É muito bom. Legenda Adriana Zanotto